Oi galerinha do canal do Dilo Feliz, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal do Dilo Feliz Nesse vídeo bota que eu tô novo, você é Gramarosa, bora lá pro vídeo Gramarosa, rainha do funk poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão Balança gostoso, recambrando até o chão Gramarosa, rainha do funk poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão Balança gostoso, recambrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estudo, vai, vem Minha gatita doida, vou te dar beijo na boca Beija teu corpo inteiro, te deixa muito louca Vem, vem dançar, impide o seu popuzão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Gramarosa, rainha do funk poderosa Olha de diamante, nos envolve, nos fascina, agita o salão Balança gostoso, recambrando até o chão Minha gatita do funk poderosa